Olá, Caicoense. Mais uma vez o nosso mandato comprometido com a classe trabalhadora. Estamos nos reunindo nos próximos dias com a gestão municipal para deliberarmos uma proposta para o pagamento do piso dos professores. Nós sabemos que os professores terão direito a um reajuste de 33,24% e nosso mandato não abre mão de fazer com que a nossa categoria seja valorizada. É nosso dever, é nossa responsabilidade fazer com que os educadores sejam valorizados e o nosso mandato tem a obrigação e, além do mais, o nosso mandato tem o compromisso de fazer com que o professor na rede municipal de Caicoense se orgulhe de ter os seus direitos respeitados. É o nosso mandato comprometido com a educação, com a valorização profissional do professor e com os estudantes da nossa cidade. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.